O banheiro eu sozinho Sou maior, sou maior Faço xixizinho, faço xixizinho Sou maior, o melhor O banheiro eu sozinha Sou maior, sou maior Faço xixizinho, faço xixizinho Sou maior, o melhor Quando dá vontade, vou pro urinal Ninguém me ajuda, é muito legal Pro banheiro eu sozinho Sou maior, sou maior Faço cocôzinho, faço cocôzinho Sou maior, o melhor Pro banheiro eu sozinha Sou maior, sou maior Faço cocôzinho, faço cocôzinho Sou maior, a melhor E quando termino, uso o papel Ninguém me ajuda, eu faço muito bem Pro banheiro eu sozinho Sou maior, sou maior Faço xixizinho, faço cocôzinho Sou maior, o melhor No banheiro eu sozinha Sou maior, sou maior Faço xixizinho, faço cocôzinho Sou maior, a melhor Super maior, sou a melhor De manhã e todo dia Seus dentinhos vai lavar O seu dia vai começar E vai ser muito legal Escovar Pra começar Creme dental É importante Água Vai ter que enxáguar Escovar Você precisa Creme dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz Quando acabe de comer Outra vez vai fazer Se a boca limpa está Você vai poder brincar Escovar Pra começar Creme dental É importante Água Vai ter que enxáguar Escovar Você precisa Creme dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz Depois que você jantar É importante outra vez Não se esqueça de escovar E já vai poder sonhar Na escolinha Você não para de pintar Depois no parque Correndo sem parar E quando entrar na casa A mão não está bem Mas que sujeira Cheio de chulé Vai tomar banho Você tem que entender Vai tomar banho Com esponja e sabão Esfrega forte As mãos e os seus pés Cabelo limpo E o bumbum também Na banheirinha Que delícia está Com o seu patinho Não para de brincar Nunca se esqueça Da esponja e do sabão Depois de um banho Fica tudo bem Banho, banho É um prazer Banho, banho É um prazer Banho, banho É um prazer Banho, banho Legal! Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E nem um patinho voltou de lá A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá A mamãe gritou Quá, 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 quá Pocoyo, tenho problema Uma ferida na perna Mas alguém vai te ajudar Sem problema Ele enfermeira já está aqui Ele enfermeira vai te curar Sem medo Sem problema Ele enfermeira já está aqui Ele enfermeira vai te curar Não vai mais ter ferida Sem problema Bata o machuco no seu pico Tá ficando bem dolorido Mas alguém vai te ajudar Sem problema Ele enfermeira já está aqui Ele enfermeira vai te curar Sem medo Sem problema Ele enfermeira já está aqui Ele enfermeira vai te curar Não vai mais ter ferida Sem problema Se está doente Ou com uma febre Ela estará com você Sem problema Ele enfermeira Ele enfermeira Sem medo Sem problema Ele enfermeira Já está aqui Ele enfermeira Vai te curar Sem problema Sem problema Tato está sujo Vem de rega Suas plantas E tem areia No seu pico E na sua pata Chega em casa Sem um chapéuzinho Tomar um banho E ficar bem limpinho A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho Delícia água Quando ela está quentinha Já está prontinha O sabão e a esponjinha Esfrega suas costas Seu corpo amarelo Seu corpo amarelo Pato se sente Como rei no seu castelo A doar A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho E se imagina Que vai pelo mar Dentro de um barco E é o capitão Dentro da água A doar Pato gosta e quer ficar Para relaxar E também pra brincar A doar Que bom estar limpinho A doar A doar Depois do seu banhinho A doar Pato está lindo E tem que sair da água Vai se secando Com sua toalha Agora janta E depois o pijama O mundo é perfeito O pato vai pra sua cama A doar A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho O meu bugo, meu bugo tá com dor de cabeça E o médico lhe deu uma toquinha espessa Uma toquinha espessa, uma toquinha espessa Meu bugo está dodói, meu bugo está dodói O meu bugo, meu bugo tá com dor de cabeça Mas o médico lhe deu xarope de cereja Xarope de cereja, xarope de cereja Meu bugo está dodói, meu bugo está dodói O meu bugo, meu bugo tá com dor de garganta E o médico lhe deu uma toalha branca Uma toalha branca, uma toalha branca Meu bugo está dodói, meu bugo está dodói O meu bugo, meu bugo tem dor no coração E o médico lhe deu um xarope de limão Xarope de limão, xarope de limão Meu bugo está dodói, meu bugo está dodói O meu bugo, meu bugo tá com dor de patinhas E o médico me disse que eu lhe faça cosquinhas Que eu lhe faça cosquinhas, que eu lhe faça cosquinhas Meu bugo está dodói, meu bugo está dodói O meu bugo, meu bugo já não se sente mal E o médico lhe disse que volte pro curral Que volte pro curral, que volte pro curral Meu bugo está melhor, meu bugo está melhor Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto